Oi pessoal, passando aqui com mais uma receitinha para o nosso canal, né? A receita de hoje vai ser inhame, vou cozinhar esse inhame aqui e vou fazer uma galinha matriz. Essa galinha, ela foi uma galinha bem grande que eu comprei, eu dividi para duas vezes, porque ela é muito grande. Eu deixei ela embaixo da geladeira ontem de noite para fazer hoje. Aí vou usar esses temperos, coentro, cebola, pimentão, alho, colorau, tudo direitinho aqui. E vamos para o passo a passo. Vou começar aqui acrescentando água quente na galinha para dar uma escaldada. Vou recascar aqui a... Aqui é rápido, gente. Já coloquei uma panela com água para ferver. Vou colocar diretamente na panela. E esse é o segredo para a unhame ficar branquinha, tá? Sempre recascando embaixo da água ou dentro da água. Ó, coloquei aqui o inhame já para cozinhar com um pouco de sal. Agora eu vou tampar e vou cuidar da galinha. Gente, agora eu vou lavar a galinha que já estava escaldando aqui, né? Vou colocar aqui dentro dessa panela. Tem que ser na panela de pressão porque é uma galinha muito dura. As partes eu gosto. Pronto. Aí nessa galinha aqui, ó. Vou acrescentar cebola, tomate, tomate não, cebola, coentro, pimentão, vinagre, sal, colorau, que é a salsa desidratada. Gente, vou colocar aqui o alho. Vou levar essa galinha para refogar. Gente, eu coloquei para refogar a galinha. Vou dar uma mexida aqui. Aqui. Deixa eu clarear aqui. E vou colocar na pressão. Eu não vou colocar água nela, não, tá? Vou cozinhar com essa alho mesmo. Enquanto isso. O inhame aqui, ó. Tá quase cozido já. Na verdade, eu acho que ele já tá bom. Deixa eu dar uma olhadinha. Meu inhame cozinha muito rápido. Tá? Já tá bom. Pronto. Já desliguei. E olha como fica branquinho. Tá vendo? Ele não fica escuro. Mas tem que fazer, como eu disse a vocês, de cascar com a... Debaixo da torneira. Né? Então, assim que estiver pronto, eu mostro a vocês. Pessoal, esse aqui é o resultado da galinha. Olha que galinha maravilhosa. Ó. Não coloquei água nessa galinha. Como eu disse a vocês. Vou deixar cozinhar no molho das verduras, que são as cebolas. Né? E a água do próprio frango. Por ela ser uma galinha dura, demora mais um pouco pra cozinhar. Aí o que é que você pode fazer? Colocar na panela de pressão. Porque ele fica mole, mole. Tá? Eu vou só mostrar aqui um pedaço pra vocês. Mais grossinho. Pra vocês verem como fica a carne dessa galinha. Essa galinha aqui, ela é chamada de galinha matriz. Ó. Ela fica bem mole, tá vendo? É só vocês colocar... De 20 a 25 minutos na panela de pressão. Dependendo da sua panela de pressão. A minha, ela diz que é pressão, mas demora um pouquinho ainda, viu? Então, assim, dependendo da sua panela, ó. Você pode colocar aí de 20 a 25 minutos. Tá? Então, espero que vocês gostem do meu vídeo de hoje. E aqui, como eu já mostrei pra vocês, é o inhame, que também já tá cozido. E agora é só correr pro abraço. Que é comer, tá? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.